Eu acho que vai ser um jogo difícil, o Independiente vai ter a chance de jogar em casa, do lado da torcida, vai ser um jogo de muita competição. Então, acho que desde o começo do jogo nós temos que competir bastante, igualar na competição, para que aí na hora da qualidade individual, na parte técnica, a gente tenta sobressair e conseguir fazer os jogos que a gente vinha fazendo com um padrão muito alto. Verá! Verá!